O que é a manifestação de caminhoneiros? 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 situação tipificadora de sanção administrativa. Claro que é uma introdução de um novo artigo no Código Nacional de Trânsito, o artigo 253-A. O artigo 253-A passará a partir da manhã ter a seguinte redação. Usar veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, isso se qualifica como inflação gravíssima e a penalidade passa a ser no valor de R$ 5.746. Portanto, esta multa que era hoje aplicada no valor de R$ 5.746,00. Além, claro, de haver a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e a apreensão do veículo. No ato também haverá o recolhimento do documento de habilitação, a remoção do veículo, situações que já estão previstas na legislação hoje, mas nós acrescentamos uma nova sanção para a qual eu chamo a atenção. Aquele que receber esta multa no valor de R$ 5.746,00 por usar o veículo deliberadamente para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, ficará proibido por 10 anos de receber incentivo creditício para aquisição de veículos. Então, portanto, durante 10 anos, aquele que receber esta multa não poderá receber qualquer crédito incentivado para adquirir veículos, automotores, isso no prazo de 10 anos. Além disso, nós estamos criando uma outra penalidade diferenciada para aqueles que organizam os eventos. Claro, aquele que organizar o evento passa a ter uma multa maior. A multa para quem participar e utilizar o seu veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, como falei, passa a ser de R$ 5.746,00. Para aquele que organizar o evento, a multa passa a ser de R$ 19.154,00. Então, os organizadores receberão a multa de R$ 19.154,00. Claro que essa é a multa aplicável de imediato e haverá a aplicação em caso de reincidência do dobro da multa. Então, portanto, mantendo-se a regra atual, mas mudando-se os valores, aquele que receber a multa por ter participado de R$ 5.746,00, se reincidir, passará a ter a multa de R$ 11.492,00. E caso seja organizador, a multa será de R$ 38.308,00. R$ 19.154,00 para o organizador. Em caso de reincidência, aquele que não é organizador, mas que participa, receberá uma multa de R$ 11.492,00. E o organizador receberá a multa de R$ 38.308,00. Não, é a multa, é aquela multa. Toda vez que ele reincidir, ele vai ter isso. Claro. Observa ainda o seguinte, essas multas, elas têm que ser pagas no licenciamento do veículo. Senão, aquele que as receber, não terá o seu veículo licenciado. Então, observe-se, o valor dessas multas, ele é avaliado justamente pelo dano social que esses comportamentos trazem. Ou seja, prejudica-se a população, prejudica-se o abastecimento, prejudica-se serviços essenciais, traz-se uma situação péssima para a sociedade. E o governo e o Estado não podem admitir que pessoas, sem inclusive ter uma pauta de reivindicação, mas por uma questão política, numa democracia, fechem estradas para fazer impor aquilo que acham que deve acontecer com o país, por meio de uma medida que, evidentemente, inaceitável em face dos interesses públicos. Então, as multas serão colocadas nesta dimensão, terão que ser pagas no licenciamento. E, ainda observamos, esta medida previsória ainda cria um outro instrumento, que é o seguinte. Um dos grandes problemas que nós temos, e isso aconteceu em greves anteriores, é justamente a questão do recolhimento, depósito e guarda do veículo. Claro, porque não há lugar para deixar os veículos, os caminhões que são recolhidos. Então, nós estamos disciplinando essa questão e permitindo que esse serviço de recolhimento possam ser executados pelo ente público ou por particular contratado. E prevendo a modalidade de licitação pregão, para que possa o poder público contratar esses particulares contratados com agilidade para a guarda desses respectivos veículos que são apreendidos. Com isso, nós pretendemos dar mais eficácia a essa situação respectiva do recolhimento. E, naturalmente, os custos da contratação de particulares para a prestação de serviços são pagos diretamente pelo proprietário do veículo apreendido, para que ele possa, evidentemente, retirar. A inspetora Maria Alice também observa que nós temos, é fundamental que isso ocorra para que não vejamos situações de violência como nós temos acontecido. Ou seja, é fundamental que o Estado tenha uma postura bastante firme nesses casos, porque nós temos situações de violência que às vezes acontecem com caminhoneiros que querem trabalhar, outras pessoas que são atingidas, inclusive, por ações daqueles que querem impedir a circulação livre das vias. Então, essas lutas têm por objetivo, claramente, estabelecer a sanção, a punição daquelas pessoas que prejudicam a sociedade e o interesse público com medidas que são inaceitáveis. Quero observar ainda que o Ministério da Justiça dá uma clara orientação, como já deu desde o primeiro dia à Polícia Rodoviária Federal, de que aplique as multas em todos os casos de pessoas que obstruírem as vias. Esta orientação para todos os nossos policiais rodoviários federais, que apliquem as multas nos termos da lei. A multa muda, mas o rigor da aplicação será o mesmo. Quem, a partir de amanhã, utilizar esta postura de obstruir com o veículo via pública, passará a receber essas sanções na forma que nós discriminamos. Então, também é importante observar, nós temos tido a colaboração dos estados da Secretaria de Segurança Pública para a substituição de vias. E por isso agradecemos todos os senhores governadores e secretários que têm nos auxiliado. Mas, independentemente disso, eu também assinei há pouco a autorização para que a Força Nacional de Segurança Pública seja utilizada, através da sua tropa de choque ou de outras situações atinentes à Força, para que auxiliem a PRF sob direção da PRF na desobstrução de estradas. Então, portanto, além das forças da PRF, além das forças da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, a Força Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública também fica por mim autorizada para que possa atuar para fazer a desobstrução de vias. Em síntese, portanto, nós temos uma avaliação de que a greve hoje, perdão, greve não, que o movimento hoje foi menor, eu falo movimento não greve porque não há pauta de reivindicação, é uma manifestação política que está sendo feita, através de mecanismos não aceitáveis nos marcos de uma democracia. A greve, perdão, o movimento se reduziu muito, porém, isso não tira do governo a legitimidade de tomar medidas que já tinha iniciado a estudar a pedido da Polícia Rodoviária Federal já há algum tempo. E, portanto, o fazemos agora por meio de medida provisória. Medida provisória que elevará o valor das sanções, nos termos especificados, que proibirá por 10 anos aqueles que forem multados nos termos da nova regra de receber incentivos para aquisição de veículos autonotores pelo prazo de 10 anos e permite às autoridades públicas que possam contratar serviços privados para que possam fazer a remoção e a guarda de veículos em condições que, evidentemente, hoje não são possíveis por parte dos órgãos públicos que têm esta competência. Em síntese, é isso. Claro. E aí, nós estamos diferenciando o organizador do participante para aplicar uma sanção mais rigorosa, do ponto de vista pecuniário, ao organizador. É, em síntese, isso que temos a informar e eu gostaria, então, de abrir para eventuais perguntas dos senhores e da senhora. Ministro, Lizana Paragostura, agência Reuters, duas perguntas. O governo estuda algum tipo de medida judicial? Falou em alguma possibilidade de eliminar para evitar novas obstruções? E a outra coisa é, os cabineiros estariam chegando hoje à noite em Brasília e haveria uma negociação com deputados para que o governo recebesse algumas lideranças que eles já estariam admitindo conversar. Queria saber se isso é verdade, se isso vai acontecer. Veja, em relação à questão de medidas judiciais, é importante frisar que desde a greve passada já existem algumas medidas judiciais que ainda estão em curso. São chamadas decisões relativas ao interdito proibitório, ou seja, onde a justiça já, desde aí sim, greve passada, proibia que certas vias fossem obstaculizadas no seu trânsito. A Advocacia-Geral da União já passou para a Polícia Rodoviária Federal estas medidas liminares que estão em curso. Nos casos em que não estão sendo vigentes, a Advocacia-Geral da União, num trabalho muito articulado com a Polícia Rodoviária Federal, tem proposto ações para obtenção dessas decisões. Quero frisar, inclusive, que em alguns casos magistrados têm dito que não é necessário sequer pedir essa decisão, que a Polícia Rodoviária Federal, por via auto-executória, pode fazer a medida. Ou seja, nos casos em que o juiz dá a decisão de cumprirmos a medida liminar, ela é feita nesse caráter. Em outros casos que o juiz diz que não há entendimento necessário para que se espessa uma liminar e que a própria PRF sem autorização judicial pode fazê-lo, nós também estamos fazendo. Ou seja, todas as cautelas legais estão sendo tomadas e, claro, aqueles que eventualmente desatenderam essa ordem se submetem também no âmbito criminal à questão da desobediência e a delitos e a de natureza penal, que serão devidamente apurados pela Polícia Federal, também na forma da lei. Bem, há estados também que, para os estados estaduais, estão também agindo no poder judiciário. A segunda pergunta que você faz relativamente à negociação. A pergunta é, não há pauta? Ou seja, como se senta para dialogar sem pauta? Nós temos visto que é uma manifestação política contra o governo, claro. Então, não há fórum de situação. Nós não sabemos qual é a pauta de reivindicação. Inclusive, os sindicatos todos que legitimamente representam os caminhoneiros estão contra essa manifestação. Então, portanto, eu não consigo vislumbrar em torno de que pontos se quer fazer uma negociação. E negociação do que, se não há pauta? Claro, até agora não ficou claro para o governo que proposta de negociação está sendo feita por aqueles que não se aglutinam em torno de nenhuma entidade representativa e por aqueles que apenas apresentam uma reivindicação de natureza política e não natureza corporativa. Veja, o que nós sabemos é que alguns deputados têm ligado, etc. E o que nós temos dito também é qual é a pauta, que é em negociar o quê? Porque se nós formos negociar, nós temos que chamar os sindicatos que representam os caminhoneiros. Mas não há pauta. Os sindicatos estão contra a representação e as manifestações que estão sendo feitas são de natureza eminentemente política, está certo? Onde se pede em situações que não são de pauta de reivindicação. Veja, as negociações foram feitas numa mesa legitimamente constituída por entidades representativas dos caminhoneiros. Agora, os que estavam, os que não estavam, aí não compete a mim dizer quem se sente representado ou não se sente representado. É uma questão da categoria. O que eu posso dizer é que nenhuma pauta foi apresentada. É um movimento claramente político. Claramente político. E, portanto, não existe pauta que nós saibamos que pudesse ser objeto de alguma negociação. E, se houver, isso também tem que ser dialogado com os sindicatos que representam a categoria e não simplesmente com pessoas que, efetivamente, não integram essa representação sindical. Ministro, é um fórum que se reúne quinzenalmente, que, com todos os sindicatos, em que participam vários órgãos do governo e que está dialogando diretamente com os representantes da categoria. Ministro, a calarão de agência do Estado já teve alguma multa de ontem para hoje? Várias multas. Quantas? Tem um levantamento? Não temos levantamento de multa já, não? Tem um levantamento de multas? É, com base no artigo 174, que é o que está em vigor hoje para este caso, mais de uma centena de multas, segundo me informa a PRF aqui. Está certo? A partir de amanhã, será com base nesse novo dispositivo que essas multas serão aplicadas, se ainda pessoas estiverem obstruindo vias na fronte. Ministro, as obstruções de ontem para hoje foram reduzidas, mas, ao longo do dia de hoje, as obstruções aumentaram. O governo está acreditando mesmo em um arrefecimento? Não, não, não. Esse dado teu não procede. Não aumentaram as obstruções de ontem para hoje. Ao longo do dia de hoje? Não aumentaram. Comparativamente com ontem, não aumentaram. Nós temos o gráfico aqui, podemos te mostrar depois. Digo que não houve uma redução ao longo do dia, mas um crescimento. Não, não houve crescimento hoje. Não é comparado com ontem. Não houve crescimento. Nós temos o dado aqui. Não sei de onde você tem o dado. Da PRF não é. Se são dos manifestantes... De ontem para hoje, houve uma redução. Houve. Ao longo do dia de hoje, as obstruções foram crescendo. Ah, não, não, não. E já caíram. Não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, nós já tivemos uma diminuição. Agora, à noite, já diminuiu muito. Ou seja, ao longo do dia de hoje, houve uma diminuição. Horário. Aqui nós temos por horário. Aqui está o gráfico. Veja. Olha aqui. Nós tivemos um pique e é um decréscimo. De toda maneira, o governo acredita em estar em um arrefecimento da greve? O governo trabalha com dados objetivos. E os dados objetivos são que a greve, ou que a manifestação de hoje, ela é inferior de ontem, e nós temos ao longo do dia, pegando-se todo dia, um decréscimo de obstruções. Você acha que nos próximos dias acaba e reduz, ou vai... Eu diria a você que nós, através dessas novas medidas, temos a crença absoluta de que esse movimento, que não tem a menor base de sustentação em uma pauta de reivindicações e é político, tenderá, evidentemente, a diminuir e até acabar. Veja, eu tenho aqui seis estados. Neste momento, repetindo, nós temos um total de 14 obstruções em seis estados brasileiros. Uma em Tocantins, que é total, que já sendo feita a desobstrução, e 13 parciais. Ministro, boa tarde. Sou o Edio, do Jornal Correio Brasiliense. Foi pedido, entrado como pedido de convocação da Comissão de Agricultura, Comissão da Câmara, para que o senhor e o ministro Jacques Wagner prestem esclarecimentos por que não atenderam a pauta apresentada pelos caminhoneiros em março. E por que não aceitaram também recebê-los agora para uma conversação? Eu não participo dessa mesa, mas irei ao Congresso Nacional com grande prazer. Como eu não participo da mesa, eu não participei dessas rodadas negociações que continuam, claro. Mas sempre que convocado, convidado, solicitado, desejado por membros do Congresso Nacional, eu compareço sem nenhuma dificuldade para apresentar os esclarecimentos. Apenas que nesse caso específico eu não participei. A informação que tem é que tudo que competia ao governo foi atendido. Essa informação que tem de quem participa destas negociações. Em segundo lugar, a pergunta que faço é qual é a pauta sobre a qual se quer fazer a negociação? A pauta em relação ao governo é aquela que eles apresentam? Isso não é pauta de negociação sindical. É pauta política que, evidentemente, setores que podem legitimamente se expressar através do Congresso Nacional e outras formas de participação direta democraticamente admitidas na Constituição, podem fazê-lo. Mas nunca obstruindo vírus. Há uma tentativa de defender o interesse público. Ou seja, cabe ao governo, numa democracia, garantir que todos se manifestem dentro dos mecanismos democráticos, dentro da liberdade de expressão que existe. Quando eu obstruo uma estrada, que é um bem público, e prejudico o abastecimento, eu não estou utilizando um mecanismo democrático legalmente admitido. Eu estou praticando atos ilícitos. Na democracia, as formas de manifestação nunca devem se dar pelas vias ilícitas. Se nós temos vias ilícitas para fazer, se nós temos mecanismos para expressar nossa opinião, para reivindicar, por que nós vamos agir no campo do ilícito? A democracia não condiz com ato ilícito. Ela não aceita ato ilícito. Então, portanto, não se trata de uma ação governamental para calar opositores, porque opositores vivem numa democracia e podem expressar legitimamente o que desejam, pelas vias legalmente admitidas. Se trata de um movimento na defesa do interesse público, para que a população não sofra, para que as ambulâncias possam levar doentes aos hospitais, para que as cargas não pereçam, para que os supermercados forneçam os alimentos que a população precisa. É esta a decisão do governo. Não se trata aqui de brigar contra opositores. Se trata de defender o interesse público. Os opositores são perfeitamente admitidos na democracia expressando sua opinião, sua manifestação, sua vontade pelos canais constitucionais e legais admitidos no Estado de Direito. Nunca praticando atos ilícitos. Democracia não se compatibiliza com o ilícito. A presidenta, ela decide e insta os seus ministros a que orientem uma situação que será deliberada por ela afinal. Foi sugerida a ela já há algum tempo, nós estávamos estudando, diante do quadro que foi verificado, nós resolvemos fazer por medida provisória, submetemos a presidenta e ela é quem assina a medida provisória. Boa noite, ministro. Eu queria saber, o endurecimento das medidas agora tomadas, isso de alguma forma reforça a necessidade que o Brasil tem de assinar uma linha de terrorismo, de criar uma linha de terrorismo, alguns órgãos internacionais já pedem isso. Para evitar, enfim, protestos que verem o ilícito, isso só reforça a necessidade que o Brasil tem? São situações absolutamente distintas. Há hoje, encaminhado pelo governo, um projeto de lei que trata da tipificação do terrorismo e os termos que o projeto de lei foi encaminhado pelo governo são exatamente aqueles, onde se define terrorismo, onde se exclui movimentos sociais da tipificação de terrorismo. Isso é uma coisa que não se confunde com isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos a deixar bem diferenciadas as coisas. Aqui, nós estamos tratando de uma situação de pessoas que, ilegalmente, ilegitimamente, estão obstaculizando o direito constitucional de ir e vir pelas estradas que são vias públicas e em bens públicos de uso comum do povo. É disso que se trata. Ou seja, há uma ofensa ao direito constitucional de ir e vir. E ninguém, pouco se importando a posição política que tenha, ninguém pode ofender o direito de cidadão de ir e vir. Ninguém, a pretexto de ter uma vontade política, pode ferir a Constituição. Ninguém, numa democracia, pode agir sob o manto da ilegalidade, tendo como pretexto que vai defender posições políticas. Isso é inaceitável no Brasil e em qualquer democracia do mundo. Portanto, não se trata aqui, em hipótese nenhuma, de nós atacarmos opositores. Se trata de respeitar a Constituição, a lei, o Estado de direito e a defesa do direito de ir e vir de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Certo, senhores, obrigado. Introduzo um novo artigo no Código Nacional de Trânsito. O artigo atual, não é mexido, acrescenta um artigo. Continua aplicável para os casos que não são excluídos agora por este. Exatamente. E aí E aí E aí E aí